O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia para o teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Dando continuidade a série de entrevistas que estamos realizando para o programa Lagoa o Meio Dia, nessa semana que se comemora o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, eu estou aqui com a Ea Cláudia de Amanjá, do Ile Acheu Milanã. E a primeira pergunta, e a Cláudia, é sobre o papel da mulher negra dentro da sociedade. Bom dia, primeiramente, a todos. O papel da mulher negra dentro da sociedade ainda está invisível, né, Tom? A gente caminha a longos passos e pouca visibilidade. A mulher negra, ela tem um diferencial da branca porque os espaços públicos são restritos para nós. Então, nós lutamos diariamente para que esse processo de discriminação em dia acabe, né? Mas não é fácil desmantelar o colonialismo, né? Porque ele ainda está incutido nas nossas mentes. Então, tanto a mulher branca como a mulher negra tinha que ter o mesmo papel, o mesmo espaço. E a gente sabe que não é assim, né, que funciona. Então, a longos passos e a uma dura caminhada, a gente luta para que um dia, né, os nossos descendentes tenham espaço e visibilidade dentro da sociedade. Nós não temos, se nós andarmos pelo comércio da cidade, a gente percebe que encontramos poucas pessoas no comércio atendendo negras. É. Isso é um reflexo de que a mulher negra ainda está na casa grande, trabalhando dentro da cozinha da casa grande? Com certeza a mulher ainda está dentro da cozinha da casa grande, ela não está ainda na sala, né? O processo para ela chegar até a sala e a varanda é bem longo, né? A gente sabe e toda mulher negra sabe que esse espaço para ela é restrito. Isso começa na adolescência, quando ela termina o segundo grau, ou termina o primeiro, e procura trabalho. A maioria das portas são fechadas para as mulheres negras, para nós, nós negras. Por isso que a gente tem pouco espaço. Aqui a gente vê por TAPES, que é uma cidade pequena, TAPES não tem emprego, mas para a mulher negra é muito menos. Nós temos aí, a gente cata meia dúzia de mulheres negras tendo visibilidade e emprego dentro da cidade. Isso é um fato. Onde tem dez mulheres negras, dez mulheres brancas, tem uma negra. E muitas vezes não tem nenhuma. Nós também não vemos a mulher negra ocupando espaços. Por exemplo, como na política, numa câmara de vereadores, num secretariado. Isso é reflexo ainda de um processo que não foi esperado, que decorre deus da escravidão. É deus do colonialismo, né? Deus da escravidão. E esse processo vem se refletindo. As pessoas, muitas pessoas que não entendem o processo de discriminação e o processo racial, elas dizem que não existe racismo no Brasil mais, né? Que está erradicado. E isso não é verdade. Só o negro sente isso. Mas também eu penso que nós, negros, precisamos se descolonializar. Nós precisamos nos desconstruir e nos reconstruir a partir dele. Agora. Por quê? Porque a mulher negra, ela também tem aquela mentalidade da época do colonialismo. Onde ela, ah, não tenho chance, não tenho espaço, então vou ficar por aqui, vou produzir uns filhos. Que será mão de obra. É, que será mão de obra mais tarde. E cria os seus filhos sem expectativas. Sem aquela visão de que ele tem que estudar e tem que ser alguém, né? Pra ter um papel dentro da sociedade. E muitas vezes a mulher negra cria os seus filhos negros, né? Que muitas vezes ela casou com um homem branco, ela não cria ele como negra. Ela cria ele como pardo, como moreninho, né? Assim ela vai ter um racismo dentro de casa. Ela mesma é racista. Então, eu sempre digo, pra gente combater o racismo não é só atacar o branco. A gente tem que se desconstruir e se reconstruir, né? Isso faz parte da cultura. Então, a gente começa a se reconstruir como? Tendo a família, né? No núcleo familiar, a construção de uma nova família. Do novo momento onde eu vou ter um grupo, né? Vou ter o meu filho, os meus netos e ali eu vou construir uma nova sociedade. Com uma nova visão. Que não é uma visão de colina risco. É uma visão do negro já forro, do negro liberto e do negro como um ser humano igual a qualquer um outro.